Confusão na Câmara de Vereadores em Belforrocho, na Baixada Fluminense. No fim da tarde, teve até denúncia de bomba dentro de um carro no estacionamento da Câmara. Agentes do Esquadrão Antibombas foram chamados e constataram que o objeto não oferecia perigo. Você vê agora na reportagem de Salute El Filô. Roda que eu quero ver! Manhã de quarta-feira, Câmara de Vereadores de Belforrocho, Baixada Fluminense. O local que deveria ser usado para a criação de leis em prol da população e fiscalizar a conduta da administração pública se transformou em um verdadeiro ringue. A polícia militar foi acionada e prendeu um homem armado dentro do plenário. O caso foi parar na delegacia. Este vereador disse que foi agredido fisicamente. Chute, ameaça, empurrão, ameaça de morte, todo tipo de violência. Vereador Marquinhos Ganda, tacou a guardia, me atacou com o soco, né? E eu estou aqui prestando depoimento, vou fazer um pouco de exame, um pouco de delito. A pancadaria generalizada começou durante a leitura da lista de presença dos parlamentares. A citação dos nomes de Eduardo Araújo e Fabinho Varandão não agradou os presentes. Os dois são ex-secretários da prefeitura e pediram exoneração do cargo para votar contra o projeto do prefeito Wagner Carneiro, o vaguinho do Republicanos, que muda as regras de eleição na casa e prorroga por mais um ano o mandato do presidente Armandinho Penelis, do MDB. O que se fala nos bastidores da política de Belfor Roxo é que a confusão desta quarta-feira tem a ver com a disputa pela prefeitura da cidade no ano que vem. E reflete o racha entre os dois maiores grupos políticos do município, divididos entre vereadores que apoiam o atual prefeito e os parlamentares que são a favor do deputado estadual e provável candidato à prefeitura, Márcio Canella, do União. Muito obrigado, Saluteel, 1928.